Legal, nove horas e doze minutos, vamos falar agora aqui sobre o projeto das trilhas potiguares da UFRN. Já se encontra conosco a dona Fátima Pereira, secretária de educação, o amigo Romerito Gomes, que é coordenador de turismo, já está aqui com a gente, né? E eu vou passar a palavra para o pessoal, para eles explicarem melhor do que se trata esse projeto, qual a sua finalidade, suas funções, e tudo direitinho nos conformes para você que está em casa, ouvindo a gente agora. Alô, meu amigo Romerito, bom dia. Dona Fátima, bom dia. Bom dia, Fábio José. Nós estamos aqui com a missão de repassar para a comunidade o objetivo do projeto Trilhas Potiguares, que ora está chegando no nosso município. Iniciando, um bom dia a todos os ouvintes dessa rádio. E vamos repassar para a comunidade a grande importância e a grande valia que a Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos fez com a UFRN para trazer esse grande projeto para a nossa cidade. Então, o projeto Trilhas Potiguares, ele consiste em um programa de extensão com uma efetiva interação entre a universidade e a comunidade de pequenos municípios do Rio Grande do Norte, com até 15 mil habitantes. Esse projeto é de grande importância, pois ele tem uma missão de propor novas formas de aplicação ao conhecimento gerado na universidade. E a partir desse contato, com as demandas da comunidade externa, buscando a construção solidária do saber voltado para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Então, a UFRN, ela assume esse projeto com a participação no processo de retomada do conhecimento crítico e participativo da sociedade, com a visão interdisciplinar sobre a realidade na qual se insere. Além do cunho acadêmico, o projeto tem um elevado conteúdo social. E o município de Serrinha dos Pintos fez a adesão do programa, em nome da senhora prefeita Rosana Teixeira, visando a melhoria da comunidade e assumindo a parceria com o programa, contribuindo para um desenvolvimento local. E, por grande alegria, esse convênio foi celebrado entre as partes, o UFRN e Prefeitura de Serrinha dos Pintos. Então, quando a Secretaria de Educação teve a iniciativa de trazer, junto com a Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos, esse projeto para beneficiar a comunidade, já tínhamos uma visão de como é grande e de qual avalia desse projeto. Pois já tínhamos conhecimento dos trabalhos desse projeto nos municípios vizinhos. Então, o projeto é feito da seguinte forma. Feita a inscrição, quanto à validação, a Prefeitura, em nome da prefeita Rosana Teixeira, é convocada ao UFRN, assina o acordo, esse acordo de parceria em que a UFRN envia, no caso, para o nosso município, são nove pessoas que vão, no decorrer da semana, fazer oficinas, minicursos para a comunidade local, onde envolve escolas, instituições, público em geral da comunidade. As oficinas são direcionadas a alunos, a professores, a comerciantes e a todos que queiram fazer parte, que queiram inovar seus conhecimentos. Então, a equipe já veio à cidade, onde teve uma reunião na Prefeitura local, com todas as instituições, com secretários, com membros e autoridades responsáveis pelos órgãos públicos da cidade. E, nessa reunião, foram decididas todas as ações que iriam ser trabalhadas durante toda essa semana, que vai do dia 30, a partir do meio-dia, que eles irão chegar à nossa comunidade, até o dia 6. Então, como irão acontecer essas oficinas? Os trilheiros, no primeiro dia que vão ser acolhidos na nossa cidade, eles vão conhecer os pontos turísticos, vão conhecer os coordenadores de cada oficina, que, logo após, o coordenador Romerito, que está nos ajudando bastante nesse projeto, vai repassar para toda a comunidade. E queria também, nesse momento, comunicar à comunidade, para que todos tomem ciência, que esse projeto, ele tem a parceria com todas as secretarias do município. Todos os secretários estão envolvidos, todos os secretários estão com obrigação, estão com a pasta de nos ajudar, para que todos esses trilheiros sejam acolhidos, e muito bem acolhidos em nossa comunidade. Em nome da prefeita Rosanha, quando o projeto chegou à nossa cidade, que foi aprovado, as escolas estaduais do município não estavam presentes, mas a prefeita Rosanha, em reunião, fez questão de envolver toda a comunidade da escola, já que educação, cultura, turismo, faz parte de todos os moradores do município de Serrinha dos Pintos. E não poderia deixar de fora as escolas estaduais, já que é município, é Serrinha dos Pintos. Então, todas as escolas, todas as instituições, aqueles que querem participar, estão convidados e estão envolvidos no projeto. Dizer para a comunidade que não percam, façam suas inscrições. Nós estamos já com as fichas de inscrições, que logo mais estaremos visitando as escolas, entregando as direções das escolas, aos coordenadores, as fichas, para que sejam feitas inscrições dos alunos nas oficinas que são direcionadas à parte de recreação, ao esporte, também para os professores. Vai ter oficinas de grande importância sobre a história de Serrinha dos Pintos. Vai ter também oficinas sobre pedagogia, como se trabalha em sala de aula, como contar histórias para as crianças, diversas oficinas de grande importância, momento esse que jamais se pensaria que iria acontecer no município de Serrinha dos Pintos. Então, vamos participar, vamos colaborar, vamos ajudar com esse evento, que é de grande importância para o avanço dessa comunidade. As oficinas são mais de 20 oficinas. Eu vou citar só o nome das oficinas. E o professor Romerito, ou, desculpem, o coordenador Romerito, ele vai repassar para vocês os coordenadores, vai repassar também a importância da participação, como os critérios e tudo para que esse evento seja organizado e que todos possam participar. Vai ter também eventos abertos, que serão em praça pública, eventos que os jovens vão adorar, como oficinas de teatro, como mesas redondas sobre cultura e muitas coisas de importância para o engrandecimento de todos nós. Então, as oficinas são oficinas de atividades recreativas, contação de histórias e pedagogia do imaginário, iniciação ao voleibol, aula de zumba, oficinas de teatro, formação de blogs, oficina Minha Terra, Minha História, trabalhando as fontes históricas, em sala de aula, tem a hora do código, encontro coletivo, que esse será um encontro aberto em praça pública, que logo após, toda a comunidade vai ficar ciente dos horários e os dias desses eventos que vão acontecer em praça pública, redes sociais, como utilizar, que é um problema que temos que debater, principalmente com os nossos jovens, para os jovens ter ciência de até onde eles devem trabalhar, até onde eles devem ir com essas redes sociais, não é isso? O que pode, o que não pode. Oficinas de handebol, oficinas de horta, trilha pela cidade, nessas trilhas pela cidade, eles vão ter conhecimento do que tem na cidade, vão ter conhecimento da parte turística da cidade, e de tudo de uma parte cultural que a cidade de Serrinha dos Pintos possui. O empreendedorismo, essa oficina, é direcionada a todos os comerciantes que queiram participar, e também para as pessoas que têm ideias inovadoras sobre o empreendedorismo. Podem ser alunos, também podem ser professores, e todos aqueles que têm ideias de empreendedorismo. Logo após, nós estamos passando nos comércios locais da cidade, incentivando as pessoas a participarem, e aproveitem comerciantes e pessoas que têm ideias de empreendedorismo, porque a oficina é maravilhosa. Sessão de cinema na rua, abertura da biblioteca com contação de história, campeonato de handebol, passeio ciclístico, esse passeio ciclístico, nós estamos organizando para fazer inscrições dos alunos das escolas, mas também é aberto para a comunidade local. Logo após, o coordenador Romerito vai passar para vocês como será esse passeio ciclístico, e qual o objetivo desse passeio ciclístico. A apresentação de teatro, também vai ter as oficinas na semana inteira, concursos ou minicursos de teatro, e no final vai ter a exposição temporária na praça de todos os trabalhos que foram feitos durante toda essa semana. Então, gente, toda a comunidade está convidada a participar. vai ser uma semana de muitas oficinas, de muitos minicursos, e que todos aqueles que queiram participar, nos procurem, procurem a coordenação de cada curso, façam sua inscrição, e vamos colaborar, e vamos ajudar a todos que estão envolvidos nesse projeto. E, assim, a comunidade poderá participar de toda a programação, mesmo sendo das programações que são feitas, fechadas nas escolas, no ginásio, é só nos procurar, ver os critérios que foram feitos para as inscrições, procurar os responsáveis que serão citados, e dizer que a Secretaria de Educação está em parceria com todas as secretarias, e com o apoio total da prefeita Rosânia Teixeira. Então, são muitos trabalhos, muitas reuniões para se organizar, mas nós pretendemos fazer um evento que fique na história do município de Serrinha dos Pintos, e que nós possamos trazer as trilhas potiguales para o nosso município, muitas e muitas vezes, porque faz parte da cultura, faz parte da educação, e faz parte do avanço de um povo. Então, eu já queria, nesse momento, agradecer o espaço que foi nos concedido, em nome do senhor Marcondes, em nome de Fábio José, para que nós possamos divulgar esse projeto no nosso município. Também agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas, que estão ajudando, que estão colaborando. também as pessoas da Secretaria de Educação, que estão dando total apoio, todos os funcionários da prefeitura, das escolas, seja ela municipal e estadual, que estão envolvidas, e, enfim, a todos os participantes. E também pedir para que as pessoas que vão participar, principalmente as crianças das escolas, que possam ser bem orientadas nas escolas, como se comportarem, qual a valia desse projeto. Está certo? E, assim, agora, eu vou passar para o coordenador Romerito, ele vai passar para a comunidade. Quem são os coordenadores de cada oficina? Quais são as oficinas que vão ser trabalhadas? E os locais? E, desde já, agradeço a todos, e um bom dia. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Agora eu vou passar um pouco sobre o que vai acontecer durante essa semana. Essa semana que é uma semana de aprendizagem, uma semana de novas experiências, porque vão ser incluídas atividades que até então não eram desenvolvidas em Serrinha dos Pintos, principalmente algumas atividades voltadas para o esporte e para a cultura, certo? Assim, a semana de atividades vai começar a ocorrer a partir do dia 31 de julho e vai até dia 4 de agosto, com o encerramento, onde vai ter algumas apresentações de algumas atividades que vão ser desenvolvidas ao longo da semana, certo? É assim, a programação vai acontecer em algumas etapas. Inicialmente, vai ter a partir do dia 31 de julho, vai começar com um minicurso Como Organizar uma Biblioteca, que é um minicurso voltado para pessoas que trabalham na área, que trabalham nas escolas, que todas as escolas geralmente têm uma biblioteca, e geralmente as pessoas não sabem como organizar, como catalogar, como funciona essa parte. Então, esse minicurso é voltado para esse público específico, professores ou pessoas que trabalham na área de biblioteca. Então, esse curso vai ter como responsável a nossa coordenadora Suzy Cleide e a Urivan. E esse minicurso vai ser ministrado na Biblioteca Maria Bernalde, na Prefeitura de Serrinha dos Pintos. Lembrando que são 20 vagas para curso. Cada curso tem seu público-alvo e a quantidade de vagas. Então, esse minicurso Como Organizar uma Biblioteca vai ter como coordenador Suzy Cleide e a Urivan. E são 20 vagas. Lá vocês vão saber como catalogar e como utilizar os livros nas bibliotecas, certo? A próxima atividade vai ser Verificação e Organização de Laboratório de Informática. Também vai ocorrer no dia 31 de julho, que é também voltado para funcionários que trabalham com a parte de informática nas escolas. E também pessoas que venham a ter lan house, alguma coisa do tipo, voltada para a área de informática, que esse curso vai ser voltado para essas pessoas. É, Organização do Laboratório de Informática. No caso, são 20 vagas e responsável também vai ser a Urivan, que trabalha lá no no setor de informática da Prefeitura, certo? Em seguida, vai ter uma oficina recreativa, que essa oficina recreativa, ela vai estar presente todos os dias da semana que o Trilhas Potiguaras vai passar em Serrinha dos Pintos. Essas atividades vai ter dia 31 de julho, dia 1º de agosto, 2, 3 e 4 de agosto. sempre nos horários de 8 às 11 da manhã e encerramento vai ser no dia 4 de agosto, que vai ser das 2 e meia às 17 e 30. Então, o público-alvo dessas atividades recreativas são crianças de 6 a 12 anos de idade, que é aquele momento de descontração, recriação, onde vai ter oficinas de reutilização de materiais que não são utilizados no dia a dia e também jogos, brincadeiras, atividades de sociabilização, atenção e agilidade e também despertar o espírito de equipe e bem-estar das crianças. São duas turmas de 16 participantes, então, no total, são 32 participantes. Também são crianças de 6 a 12 anos. Os interessados podem procurar Cris ou Betânia. E essas vagas também já estão sendo distribuídas nas escolas, não é, Fátima? É, estão distribuídas nas escolas. Aí, no caso, os professores vão levar a quantidade de vagas para as escolas, escola estadual, escola municipal, e lá estão sendo feitas essas inscrições. Inclusive, não é, Romerito? Já foi feita reunião com todos os diretores, todos os diretores das escolas já sabem os critérios e eles vão fazer as inscrições nas próprias escolas dos alunos que querem participar. Então, qualquer dúvida em relação a esses minicursos, oficinas, só é procurar as secretarias da Prefeitura, Secretaria de Turismo, Educação, Secretaria de Esporte, vai ter muitas atividades voltadas ao esporte, Secretaria de Saúde e também Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Obras. Pronto, voltando às atividades, tem também um minicurso que é voltado para os professores da educação infantil e aos professores do Ensino Fundamental, que é uma oficina de Contação de Histórias e Pedagogia do Imaginário. Também são 30 vagas e a responsável é a Erbenia. Ela é quem está organizando toda essa parte de convidar os professores que como essas atividades sempre têm público-alvo, então a gente vai distribuir assim da forma mais coerente, da forma mais certa para cada participante. Vamos passar para... A próxima oficina é a oficina de vôleibol, que ela vai ter duas etapas, dia 31 de julho e dia 1º de agosto. Dia 31 de julho é com crianças de 1 a 12 anos e dia 1º de agosto, que vai ser com adolescentes acima de 15 anos também essas atividades. Essa atividade de vôlei, ela está como coordenador o secretário de esportes é Messinho, Aristides e Gardênia também, que eles estão responsáveis por essa parte, essas atividades vão acontecer no ginásio poliesportivo também, onde os participantes vão ter um pouco da experiência dessa modalidade de esporte, que é vôlei, onde vai falar da teoria e da prática e no fim vão colocar essa teoria em prática com atividade de vôlei. A próxima atividade é aula de zumba. Essa aula de zumba vai acontecer no dia 31 de julho, dia 1º de agosto e dia 3 de agosto, no caso, no período da noite, das 9h30 às 20h30. Ou seja, ela vai acontecer na praça pública aqui no centro, na praça Valentim Guinte, com um monitor da UFRN que vai ensinar um pouco essa modalidade de dança, que é zumba, vai ser aberta ao público em geral, os participantes que estiverem na pracinha nesse período poderão participar, vão interagir uns com os outros e a gente vai fazer uma grande aula na verdade na pracinha. Então são 40 vagas, tem 40 vagas, mas vai acolher todos os presentes que o espaço na pracinha é grande, dá para acolher todo mundo e a gente vai fazer uma atividade bem legal. Os interessados podem procurar a Cris. Tem a oficina de teatro também, que essa oficina de teatro vai estar dividida em quatro equipes, que é crianças, adolescentes, adultos e professores. Serão 20 vagas para cada modalidade e cada equipe. Essas oficinas vão ser realizadas no Salão Paroquial, no caso, na parte da noite, das 7h30 às 20h30. E por fim, depois dessa oficina, no último dia que o Trilis Porto Igual vai estar em Serrinha, vai ter as apresentações e uma das apresentações vai ser essa, a apresentação de teatro. Vamos colocar a teoria e o que a gente aprendeu nessa oficina de teatro em prática. Aí vai ser 20 vagas para cada modalidade e o responsável sou eu, Romerito. Qualquer coisa que se interessar, como já teve algumas pessoas que me perguntou no Facebook como funcionava, eu dei uma pequena explicação superficial, mas vocês podem me procurar e a partir de hoje à tarde a gente vai estar divulgando também no Facebook, na página de turismo e cultura de Serrinha dos Pintos, como vai acontecer cada inscrição e os horários, dados específicos e a quantidade de vagas, certo? Depois tem outra oficina que é formação de blogs, que é para pessoas, para blogueiros, pessoas que gostam de atividades relacionadas à internet, youtubers, e essa atividade de formação de blogs vai ter como responsável Nazareno e Luciano, são 15 vagas, ou seja, é uma atividade mais para esclarecimento de como criar um blog, como manter, como alimentar o blog, então essa parte vai ficar com o coordenador Nazareno e Luciano José, vai ocorrer nos dias 1º e 2º de agosto. Aqui eu estou passando só uma parte superficial, vocês vão se atentando às oficinas, o que interessar vocês anotam e procuram o responsável. Certo? Próxima oficina vai ser a oficina Minha Terra, Minha História, que é uma oficina com o uso de fontes históricas em sala de aula, ou seja, fontes históricas que é a partir da visão dos moradores, certo? E o público são pedagogos e professores de histórias aqui do município. Os responsáveis são Suzy Cleide e Daniele, certo? Outra oficina é a oficina Hora do Código, que é uma oficina voltada para crianças de 7 a 10 anos. Essa Hora do Código é uma atividade de raciocínio lógico, onde vai ser usado o computador para a realização de suas atividades. Ela vai ocorrer na Prefeitura Municipal, lá no Laboratório de Informática, e são 20 vagas, de acordo com a quantidade, vai ser 20 vagas, e o pessoal interessado para procurar Vânia, Anésia e Zeine. E durante também todas essas atividades, nos dias 1º de agosto e 3º de agosto, também vai ter um encontro coletivo, ou seja, no fim das atividades à noite, vai ter um encontro com o pessoal, que vão estar presentes na praça, onde a gente vai abordar algum tema e vamos discutir esse tema. Esse tema vai ser discutido coletivamente, onde vai exigir a participação de todos presentes para dar sua opinião em relação a algum tema que vai ser abordado no momento, certo? Tem outra oficina que é a oficina de redes sociais como utilizar. Essa oficina vai ocorrer na Prefeitura nos dias 2 e 3 de agosto, certo? No horário da tarde, das 2h30 às 17h30. São 20 vagas. Os interessados podem procurar Cici e Edson. Então, essa oficina de redes sociais e como utilizar elas é uma oficina que tem como público alvo os adolescentes e jovens que por muitas vezes acabam nem sabendo usar de forma adequada e correta as redes sociais. Logo em seguida tem mais outra oficina na área de esporte que é a oficina de handebol, uma modalidade nova que até então acho não vista aqui em Serrinha dos Pintos. Vôlei, a gente uma vez ou outra consegue ver aqui que tem uma equipe de vôlei aqui em Serrinha dos Pintos, mas o handebol é uma prática esportiva que nunca foi colocada em Serrinha dos Pintos. Então, esse pessoal da UFRN vem trazer uma nova experiência no esporte para Serrinha onde vão falar um pouco da teoria, da prática, das regras e como funciona essa atividade, certo? Vai ocorrer no dia 2 de agosto e 3 de agosto das 2 horas às 17h30 no ginásio de esporte. Também tem como responsável é Messinho, secretário de esporte. Vai ter oficina pedagógica também voltada para os professores e em especial professores do EJA como responsável Suzy Cleide. Oficina de Horta Comunitária, essa oficina de Horta Comunitária vai ocorrer na Escola Municipal Leis Gomes onde vai ser mais voltado para os funcionários públicos, funcionários de escolas, não é, Fátima? É, muito bem, o Merito. Aí, essa horta, pessoal, eles vão orientar como organizar, como construir e a forma de proceder para que essa horta comunitária venha a dar certo na escola e possivelmente ser incentivado para acontecer e fazer em outras instituições. Eu acho que isso é o caso. Aí, os responsáveis são Alex e Raimundo. Alex que é o funcionário da Escola Cleide Gomes e Raimundinho que é o Raimundinho vereador, não é isso? Pronto. São 15 vagas. Aí vai ter também a trilha pela cidade, que essa trilha pela cidade vai ser no dia 4 de agosto. Ou seja, a gente vai sair da Praça Valentim Grint às 8 horas da manhã e vamos percorrer no caso alguns pontos turísticos da cidade. A gente vai pegar uma trilha, vai passar pelas pedras do nariz, vai contar um pouco da história da Pedra do Nariz, como por que esse nome, qual a distância, a gente vai fazer mais uma linguagem específica. A maioria da população conhece alguns pontos turísticos da cidade, conhece a Pedra do Nariz, conhece os bastiões, conhece toda a trilha que leva até lá, mas não sabe algumas informações que o turista tem que saber. Quem vem visitar a cidade tem que saber. a distância até o local, o tamanho, por que o nome, a quanto tempo vem sendo visitado, essa questão toda. O que o ambiente tem de melhor para oferecer. Então, tudo isso, nessa trilha, nós vamos capacitar algumas pessoas para que, durante esse percurso, seja orientado e passado um pouco da visão turística para os visitantes. quem interessa a comunidade em geral está convidada a participar dessa trilha vai ser dia 4 de agosto que vai ser com o pessoal da UFRN e a comunidade local. Convido a todos os alunos, trilheiros, que tem muitos trilheiros, grupos que fazem trilhas todos os finais de semana que eu vejo indo para os bastiões. Então, vamos montar essa equipe e dia 4 de agosto, às 8 horas, vamos fazer essa trilha. Saindo da Praça Valentim e vai até os bastiões. Depois vai ter a oficina empreendedorismo. Essa oficina empreendedorismo vai acontecer no dia 4 de agosto. Vai ser durante o dia todo, das 8 às 11 horas. Aí tem um intervalo e começa das 14h30 às 17h30 no Salão Paracuial. O público-alvo dessa oficina de empreendedorismo são comerciantes locais e empreendedores que têm uma visão que querem abrir seu negócio, não sabem por onde começar e essa oficina é justamente para melhor esclarecer a atividade e incentivar o comerciante a abrir seu próprio negócio. São 30 vagas. Os interessados vão procurar Daniele. Pronto, já está acabando, pessoal. Vamos agora... É muita atividade. A próxima atividade é a sessão de cinema que vai ser o cinema na rua. Esse cinema na rua vai acontecer no dia 4 de agosto às 20h30min. Onde toda a comunidade em geral vai ser convidada a assistir um filme em praça pública com esse cinema na rua. Aí os interessados vão procurar Romerito e Cris para ter maiores informações, mas é uma atividade que é voltada ao público em geral. aí outra atividade vai ser que vai acontecer vai ser a abertura da biblioteca com contações de histórias. Ou seja, essa abertura da biblioteca vai ser como... vai ter essa oficina como organizar uma biblioteca. então, depois de toda essa oficina quando a biblioteca estiver pronta a gente vai abrir e receber o público para ver a nova a nova estrutura da biblioteca depois dela passar por essa formação por esse depois que o pessoal passar por essa esse curso que vai ter vamos ver como a biblioteca vai ficar então a biblioteca vai estar aberta no dia 5 de agosto das 8h às 9h para o público vir conhecer a nova estrutura. e também vai acontecer no dia 5 de agosto às 10h é o campeonato de handebol como vai ter a aula de handebol a oficina falando um pouco da teoria da prática e também de do conhecimento do handebol aí vai ter um campeonatozinho um pequeno campeonato simbólico com o handebol aí o responsável vai ser Messinho certo? algumas informações pode procurar Messinho. e uma das atividades que eu quero convidar toda a população e amantes do ciclismo é o passeio ciclístico vai ser dia 5 de agosto às 12h30 saindo da quadra das lajes e percorrendo algumas ruas da cidade as principais ruas da cidade então convido todos que gostam de bicicleta que tem sua bike a vestir um equipamento adequado tênis um calção leve uma camiseta quem tiver capacete e vamos fazer parte dessa atividade vai ser o passeio ciclístico dia 5 de agosto então vamos sair da quadra das lajes em direção ao centro da cidade e percorrer algumas ruas então toda a população está convidada a participar população local algumas cidades vizinhas que gostam do ciclismo gostam de pedalar também estão convidados certo? os responsáveis Romerito Emessinho Gardena e Aristides quem se interessar tiver alguma dúvida quanto a isso pode procurar a gente que a gente vai esclarecer e por último a última atividade vai ser também no dia 5 de agosto que é a apresentação de teatro o oprimido então essa apresentação de teatro vai ser depois das aulas de teatro que vai ter nas oficinas esses quatro módulos que vão ter aí por último dia 5 de agosto vai ter essa apresentação de teatro o oprimido então vai ser na praça pública Padre Valentim Guinte toda a comunidade geral está convidada a participar a vir assistir esse espetáculo e os responsáveis ser Romerito e Cris e agora eu vou passar para a dona Fátima que quer fazer mais alguns esclarecimentos e vocês caso tenha alguma dúvida procure as secretarias anote aí algum minicurso e acompanhe a página de turismo e cultura que vai estar passando algumas informações durante a semana também vai ter um carro anunciando com a vinheta anunciando então corra para fazer sua inscrição que as vagas são poucas e quem for mais rápido consegue seu espaço certo e lembrando todas as atividades vai ter certificado certo de participação então muito obrigado vou passar a palavra para a dona Fátima aqui então gente retomando queríamos repassar para toda a comunidade o nome dos trilheiros que são estudantes da universidade e que irão passar essa semana inteira repassando conhecimentos para todos nós e que grande a programação então vamos participar uma programação muito boa e de grande importância para todos então nós temos a trilheira Ana Carla Dantas da Silva da área de jornalismo temos Ana Clara Veras Brito de Almeida que é da área de teatro temos André Luana Varela Pontes da área de pedagogia Bianca Jatobá Bezerra Tinoco é da área de bibliotecas Clara Maria da Silva da área de história Daniel Ferreira Lopes da área de tecnologia da informação Ítalo José Silva Santos da área de educação física e Tiago Felipe Brasil de Souza de ciências biológicas além da coordenadora geral a senhora Letícia que é quem está à frente de todos esses trabalhos no município então o acolhimento de todos esses trilheiros se dá pela prefeitura municipal de Serrinha dos Pintos com alojamento todo o material a ser utilizado durante toda essa semana para que possa acontecer essas oficinas então vamos aproveitar nós sabemos que estamos em um momento muito difícil no nosso país mas nem por isso o nosso município deixou de investir e de trazer coisas novas para que possamos ficar mais especializados ficar mais informados diante de todos esses eventos que vai acontecer então vamos aproveitar vamos fazer parte vamos colaborar porque a oficina e todos os cursos é para a comunidade nós secretários equipes de apoio prefeitura estamos apenas à frente organizando e colaborando mas vocês comunidade em geral aproveite o ensinamento é para todos nós então mais uma vez agradecemos a todos a todos que estão envolvidos agradecemos a prefeitura municipal de Serrinha por estar nos dando total apoio nesse evento a Fábio José e também ao senhor Marcones e a comunidade em geral colaborem participem estamos aqui nos procure façam as inscrições como o Romerito falou as vagas são limitadas tem critérios então nos procure então bom dia a todos os ouvintes da rádio e poderemos voltar para melhores esclarecimentos ou nos procure na Secretaria de Educação na Secretaria de Turismo na Secretaria de Obras de Esporte enfim todas as secretarias que estão envolvidas estão por dentro de todo o projeto e repassarão e tirarão as dúvidas de todos e muito obrigado a todos e um bom dia muito bem as vagas estão abertas né desde já fica aí o convite para todos que se interessem participar e queiram estar ativos aí nessa programação agora são nove horas e quarenta e cinco minutos e queiram estar ativos típicos e queiram estar ativos típicos e queiram estar ativos